Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alice Lima, sejam bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje, como vocês estão vendo, é um vlog, tá bom? É o vlog do meu dia de blogueirinha e youtuber, né? Pra vocês verem como é corrido, que eu não sou só blogueira e youtuber, eu estudo, eu sou dona de casa, eu faço dieta, então tem bastante coisa aí envolvida e os meus dias ficam bem lotados, ainda mais com vídeos todos os dias, né não? Então eu vim mostrar pra vocês um pouquinho, tá? Já, na verdade não tô mostrando completamente, porque eu já acordei, eu acordei 5h50, fui já estudar, voltei, são 10 horas agora, já fui no Hortifruti, então agora vamos dizer que eu já começo meu dia mesmo, porque já estou em casa, já tô mais segura, né? Porque na rua não é nada seguro, então vou começar meu dia aqui. E eu pretendo mostrar tudo pra vocês, porque eu tenho que arrumar a casa, tenho que lavar meu cabelo, porque tá bem sujo, tenho que fazer minha comida da dieta, que eu vou começar a dieta hoje, tem bastante coisas picadas que tem que fazer, e aí eu vou mostrando pra vocês que vida de blogueirinha e youtuber não é só glamour, na verdade nunca é, tanto que eu tô aqui de cara lavada aparecendo pra vocês com essa olheira super forte, mas já peço desculpa, é porque eu não estou conseguindo dormir e não estou conseguindo administrar esses últimos dias de vida. Então, gente, já tomei café mais cedo, só que é aquele café bem rápido, sabe? Então eu devo comer alguma coisa que eu ainda não sei, que eu vou procurar o que eu vou comer, mas eu tô com fome já, e aí assim que eu tomar esse pós-café, que não é pós-treino, que eu não treino, né? Aí eu vou já preparar o meu almoço, porque não tem nada de dieta pra mim, então agora vamos brotar a mão no fogão. E o negócio da dieta eu não vou mostrar aqui, porque eu vou fazer um vídeo separado do Diário da Dieta, então não vai aqui nesse vlog, tá? Posso mostrar algumas coisinhas assim, mas nada muito específico, tá bom? Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e me segue nas redes sociais pra acompanhar tudinho em tempo real. É isso. Então, gente, tô tomando café da manhã de novo? Sim! Fiz o café e agora eu fiz um ovinho mexido, porque eu tô com fome e o almoço vai demorar um pouco, porque eu vou fazer, e eu preferi tomar café duas vezes do que comprar um pão de queijo na rua, porque eu estava de olho. Gente, depois que eu tomei meu café, de novo, né, eu vim resolver o negócio do meu computador, porque ontem à noite meu computador deu ruim, não consegui editar o vídeo, graças a Deus eu tenho um notebook, aí eu editei pelo notebook, sendo que o notebook tem uma memória bem mais inferior que o computador. Ele tá fazendo a formatação, então ele vai vir novo como se eu tivesse comprado, infelizmente. Nossa, dá uma dor no coração. Mas que bom que ele tá voltando, então quando ele voltar eu vou baixar os aplicativos todos que eu preciso. Quem é youtuber sabe o quanto que isso prejudica o nosso trabalho, né? Mas já deu certo, vou mostrar pra vocês ali. Tá fazendo a redefinição de fábrica, já tá carregando um bom tempinho ali, mas tô feliz que deu tudo certo. E agora eu vou lavar o meu cabelo, que é o que mais demora a secar. Vou lavar no tanque mesmo e já vou preparar o meu almoço. Meu almoço não, meu almoço, meu jantar, minha comida pra semana, que eu vou preparar bastante coisinhas aí, já que tô começando a dieta, né? Vamos começar com o pé direito. Agora que o meu dia anda, já que eu solucionei o problema do computador. Obrigada, Deus! Acabei de configurar lá o computador e demorou bastante, porque eu tive que baixar os aplicativos, meu editor de vídeo, meu editor de fotos, várias coisas. Aí quando eu terminei, ó, já lavei meu cabelo, coloquei aqui na massagem e já são mais de meio dia, sim, o tempo passou voando. Então, eu tô aqui com a câmera aqui no pescoço, que eu vou gravar pro diário da dieta. E vocês vão esperar um pouquinho aí, que eu vou fazer o meu almoço, vou lavar a louça, que tá tudo bagunçado. E aí, depois disso, eu vou arrumar a casa e aí eu mostro pra vocês, finalmente. Mas a comida eu não vou mostrar, só quando eu tiver comendo, eu tô com muita fome. Tchau, gente! Prontinho, gente! Já fiz o meu almoço, meu frango e meu arroz. Meu arroz ainda tá fazendo, mas meu frango tá prontinho. A pia e o fogão, eu já dei essa limpada maravilhosa, porque eu já saí daqui, já me livrei. Então, eu preciso tirar esse creme do cabelo, que eu ainda não tirei. Eu fiquei esse tempo todo na cozinha. Achei que ia ser rápido, mas não foi. Mas aí, agora eu vou tirar esse creme do cabelo e vou arrumar a casa enquanto o meu arroz fica pronto. Quando eu terminar de arrumar a casa, eu almoço. E aí, termino o meu cabelo, vou tomar um banho, vou fazer minhas coisas de blogueiríssima. Porque, como vocês viram, né? Blogueirinha e youtuber fica pra depois. Porque temos a casa pra arrumar, tem comida pra fazer, tem um monte de coisa. Mas, antes de tudo, bora colocar uma música. Ih, não vai ser agora que eu vou ver o Masterchef, já tô vendo ali. Vamos colocar uma música pra animar, pra arrumar a casa mais rápido. Quem nunca, hein? Vamos até chegar o horarinho de eu almoçar. Uh! Meu almocinho ficou pronto, preparado por mim. Estou muito orgulhosa. E não vou falar muito, nem mostrar muito. Vou mostrar minha unha cagada, porque vocês vão ver no Diário da Dieta. A blogueirinha voltou, de banho tomado. O cabelo ainda tá secando, vocês acreditam? Meu cabelo demora muito. As pontas tá seca, mas aqui na raiz, ó, tá molhada ainda. Então, tô esperando o meu cabelo secar. E, enquanto isso, eu vou arrumar a zona que tá no meu quarto. Porque, como vocês sabem, eu fiquei a manhã toda resolvendo esse negócio do computador. E aí, deixei bagunçada aqui mesmo e fui fazer meu almoço, né? Então, agora eu vou arrumar, bonitinho. Vou passar os vídeos pro computador e agora se inicia a saga de uma menina blogueirinha. Agora, de noite, 6 horas da noite, entendeu? Que começa mesmo a ser blogueira e youtuber, porque o resto do dia a gente é dona de casa. Dona de casa e estudante. Então, agora que eu vou começar a fazer as coisas do blog, do canal, dessas coisas tudo. E vou deixar meu celular carregando por enquanto que eu passo os arquivos, tá bom? E daqui a pouco eu volto, talvez maquiada, talvez não, porque eu vou gravar alguns vídeos pra vocês também hoje. Música 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 Então, meus amores Meu cabelo já tá feito E eu odiei porque tá muito oleoso ainda Ficou pesado E eu odeio o cabelo pesado Então agora eu ainda tô editando Na verdade eu só passei os arquivos A hora passa voando Já jantei, como eu falei E agora eu vou começar a editar o vídeo que vai ao ar Quando vocês estiverem vendo E assim que eu terminar de dar uma editada E tal, eu vou me maquiar Rapidex e gravar um vídeo E aí Eu preciso gravar o vídeo que amanhã eu vou chegar tarde Em casa, então não tem como eu gravar Quando eu chegar Então vou gravar e vou editar só amanhã Mas na verdade era pra ter gravado Mais cedo, sendo que não deu Gente, não deu, eu tô quase desistindo de gravar Que são 9h33 Nossa, tá tarde, nem sabia que era Vou tentar editar aqui mega rápido Deixar nos trinques Me arrumar e gravar Rapidinho, rapidinho Porque eu tenho que dormir Eu quero estar 10h30 na cama Mas eu acho que vai ser um pouco possível Ai, mas vamos que vamos Tchau Gente, eu tô o dia todo com essa unha Com o resto de esmalte Não é porque eu quero, sério Hoje foi meio difícil ter um tempinho E eu cortei meu dedo hoje fazendo comida Mas só não deixa a cara se tona, né? Vou tirar aqui porque tá muito feio esse negócio Ai, meu Deus Caiu em cima Socorro Como é que eu vou tirar? Tem que tirar assim, ó Bem louca Acabo sempre utilizando o mesmo filtro Mas não na atualidade 100% Eu sempre diminuo um pouco mais Pra não perder a coisa da foto, né? Até porque o mato não pode ser marrom O mato pode ser marrom Gente, acabei de gravar o vídeo Como vocês viram aí, né? Olha Fiz uma make super leve Passei base, pó, corretivo Fiz a minha sobrancelha Peguei o pincel sujo de sombra Passei aqui no meu côncavo Passei uma camada de rímel E eu gostei Não passei embaixo Porque eu achei que ficou super bonito Botei um botãozão Passei contorno, blush Um iluminado de leve E ficou assim a maquiagem Muito rápida, muito prática Porque eu já vou tirar Porque eu tenho que dormir, né, amores? E ali tá minha gambiarra Olha, não quis botar softbox Coloquei essa luminária mesmo Com a lâmpada da softbox Que eu acho que deu a mesma coisa Então, na falta de um A gente arruma a outra Eu peguei essa Porque é mais rápido pra desmontar Porque demora muito Eu morro de preguiça de desmontar Coisas de equipamento de gravação Então vocês já sabem, né? Então é isso, gente Agora eu vou tirar essa maquiagem Vou guardar esses equipamentos E vou terminar de editar esse vídeo Rapidinho aqui pra vocês Porque eu tenho que estar dormindo Porque 5h40 de novo Estou de pé Então tá uma correria danada Nesses últimos dias de VEDA Eu tô amando sim Eu amei fazer Eu sempre amo o VEDA Eu sempre amo o feedback de vocês Mas eu tô exausta Muito cansada ultimamente Então eu preciso desse descanso Tô tentando me adiantar O máximo que eu posso Porque os meus estudos estão atrasados Estão deixando de lado E queria gravar esse vlog pra vocês hoje Pra vocês verem como a minha vida Não é só glamour Não é muito belezinha Porque todo mundo acha que eu não trabalho E aí é muito fácil Não é O meu dia não rende nada Eu faço um monte de coisa Eu quero fazer um monte de coisa Acabo fazendo nem metade Então eu queria fazer esse vlog Pra vocês meio que entenderem meu lado E se acontecer de um dia eu não postar vídeo É por conta disso Por conta dessa minha correria Tá uma correria danada Mas quando o VEDA acabar Se Deus quiser Vai dar tudo certo Vai tudo se organizar Vai tudo por seu lugar É isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Não se esquece de se inscrever aqui no canal E compartilhar pros amigos Pra nossa família crescer ainda mais Pra gente completar 30k É isso gente Um enorme beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON